Não quero posar de gato mestre aqui mandando manjado, eu avisei, mas desde sempre, os fundamentos sempre eles depunham contra a realização da chamativa superluta John Jones versus Francis enganou. Israel Adesanya foi o que levantou um ponto interessante, pois há 10 anos Jones fala em migrar para os pesos pesados e até hoje nada. E em meio a tantas incertezas sobre a adaptação e a dificuldade clara de deixar a zona de conforto, ele vai tomar essa atitude logo contra um dos maiores e mais assustadores pesados de todos os tempos? Anderson Silva, quando quis testar as águas entre os meio pesados, por exemplo, pescou o desranqueado James Irving. E era óbvio também que o campeão dos meio pesados cobraria soma pornográfica para correr esse risco. E 2020, como os mais atentos já notaram, não é ano de investimento, e sim de contenção. Atravessamos uma das piores crises econômicas e de saúde de todos os tempos, e praticamente todas as linhas de negócios estão sangrando. Pensem que o UFC provavelmente não terá mais bilheteria esse ano. Ah, Renato, mas bilheteria não é a maior fonte de receita dos caras. Sim, é verdade, mas se for 10%, 15% que seja, dos quase 1 bilhão de dólares que eles faturaram em 2019, estamos falando de 100, 150 milhões de dólares sendo deixados na mesa. É muita coisa. Sem contar todos os eventos cancelados, reembolsos a fãs que já tinham comprado ingressos, arenas que já estavam alugadas e todo o investimento em saúde, exames médicos, infraestrutura e logística para mandar shows numa ilha remota e manter as luzes acesas. O UFC não demitiu ninguém ainda e sequer cogitou reduzir bolsas, bônus, nem nada do tipo. Mas desembolsar quantia exorbitante por algo que não é retorno garantido é movimento que eles não farão num momento como esse. Digo isso porque Jones vs. Enganou é um casamento dos sonhos para o fã hardcore. Mas qual narrativa vai atrair o fã médio para que possa vender ao norte de 1, 2 milhões de pacotes pay-per-views? Será que um eventual acordo com uma TV camaronesa ou africana interessada em Enganou justificaria o investimento? Será que Jones tem toda essa conexão com o público americano? Nem seus melhores momentos contra um rival notório, um atleta olímpico americano com direito a porradaria em público e ameaça de morte depois de uma entrevista, ele chegou a 1 milhão de pacotes vendidos. Ou será que eles venderiam os mesmos 1 milhão de pacotes para o fã mais hardcore que pagaria de qualquer modo por algo não tão suculento? O UFC 249, por exemplo, com Tony Ferguson e Justin Gates, chegou a 800 mil pacotes vendidos. Se o pior cenário acontecer e o UFC tiver desembolsado, digamos, 10 milhões para cada, vai fazer uma falta tremenda num ano como esse. É bem diferente de uma luta do Conor McGregor, que botou 1 milhão de assinantes a mais na ESPN Plus pegando um Donald Cerrone em má fase. Virtualmente, qualquer luta desse cara vai vender. É praticamente um investimento livre de risco. E o que me causa estranheza é o Jones não entender o cenário no qual ele está inserido e ter ficado chocado com a resposta do UFC. Inacreditável, resumiu ele depois da primeira ligação para Dana White, mas depois expandiu. Abre aspas. Antes mesmo de discutir o número, o UFC não estava disposto a pagar mais pela superluta, pela minha ida ao peso pesado. Disseram que eu possivelmente ganharia mais em vendas de PPV. Talvez quando eles estiverem prontos para fazermos negócios, eu volte. Talvez veja vocês em um ano ou dois. O que o Ultimate disse basicamente foi campeão, não tem mais grana, mas se tiver na pilha, sejamos sócios. Você leva parte do PPV, mesmo sem ser o campeão da categoria em que você vai lutar. Mas não, o cara não quis assumir parte do risco. E pra muitos ainda saiu com a imagem de garoto mimado, sem contato com a realidade que assola o planeta no momento. O mais bizarro é que enganou, ao invés de continuar botando pilha, enfiando a faca na vaidade do Jones, não. Repetiu o discurso. Abre aspas. Na minha opinião, o UFC não está disposto a fazer essa luta com o Jones acontecer pelo que ela vale. E olha que o predador africano seria o maior beneficiado. Com a grana do PPV, essa seria a sua maior bolsa contra o adversário mais popular e ainda sendo o favorito. Claro, não significa que a luta está morta e enterrada. Jones enganou também e jogaram pra galera. De repente, a reação do público força o UFC a investir, a agir. Mas pela resposta seca do Dana White ontem, não vai rolar mesmo. Abre aspas. Não vejo essa luta acontecendo. Então seguimos com a programação normal. E nela temos o Trash Talk de Jan Blachowicz, chamando o Jones de medroso.